Olá! Vamos começar este vídeo com uma reflexão muito simples e rápida. Imaginando que a sua vida está representada neste copo d'água, será que olha para ele e consegue agradecer pelo facto de estar quase cheio ou pensa nas gotas que ainda lhe faltam para ficar 100% preenchido? Olhando para esta metáfora, uma parte das pessoas irá responder que agradecem pela água que o copo já tem. Mas será que é assim na vida real? Com um estilo de vida tão agitado e um ritmo diário tão acelerado, a maioria das pessoas não para para apreciar e agradecer o que têm, mas sim continuam na luta constante para conseguir as gotas que ainda faltam. Neste vídeo queremos ajudar a desconstruir um pouco esta ideia e partilhar consigo o poder da gratidão. Temos exercícios muito simples para partilhar consigo que vão fazer toda a diferença. O que é gratidão e em que consiste sentir-nos gratos? A gratidão é uma emoção, uma sensação de estarmos gratos perante algo. É sermos capazes de identificar o que de bom nos acontece, quer seja um grande acontecimento ou um pequeno acaso. Estar grato é também um estado de espírito. É ser-se capaz de olhar para o copo d'água e ver o quão bom é ter água no copo, quer seja muita, quer seja pouca. É a capacidade de apreciar, de notar e acima de tudo de observar. Uma pessoa que sente gratidão é uma pessoa que repara e agradece todas as pequenas coisas, como por exemplo ter um lugar de estacionamento, estar uma boa temperatura quando chega à praia, começar a chover um minuto depois de ter chegado a casa e escapar de me apanhar uma valente molha. São pequenos exemplos de como a gratidão se pode manifestar no dia a dia, de todos os que são mais atentos, mas para isso é preciso parar e observar. Quem não para para observar terá uma maior dificuldade em sentir gratidão. Como a gratidão é geralmente associada ao que de bom existe ou acontece na vida das pessoas, quem não para para sentir gratidão acha que não tem nada bom para agradecer. E isso não é real. Todas as pessoas passam por diferentes fases ao longo da vida. Todas elas vivem coisas boas e coisas menos boas. Há fases que trazem mais coisas boas do que menos boas, mas há outras fases que trazem mais coisas menos boas do que boas. Seja qual for a fase, e mesmo que pareça que tudo corre mal, há sempre motivos para sentir gratidão. Ser grato não é só ter a capacidade de agradecer pelas coisas boas que nos acontecem, mas também pelos momentos menos bons. Sim, também devemos agradecer pelos momentos que nos trazem emoções ou pensamentos desagradáveis. Talvez isto exija alguma maturidade. Com a prática e com o aumento da consciência, será capaz de compreender que os momentos mais desafiantes contribuem para o crescimento e fortalecimento. São experiências necessárias que nos fazem crescer e nos tornam mais fortes e resilientes. Temos o exemplo da natureza, em que as árvores ficam mais fortes graças ao vento que as fustiga. E na sua vida, consegue identificar algum momento difícil que tenha vivido? Consegue sentir alguma gratidão sobre esse momento? Será que essa experiência lhe trouxe alguma aprendizagem? Reserve algum tempo a responder a estas questões. Existem duas polaridades relacionadas com a gratidão. Abundância e escassez. Com o ritmo acelerado dos dias de hoje, a maior parte das pessoas vive com pensamentos e sensações de escassez. Sempre com o receio de que não existe o suficiente, de não se ter o suficiente. Não há comida suficiente, não há dinheiro suficiente, não há amor suficiente, não há tempo suficiente. São pensamentos e sensações que vêm do ego. É o querer sempre mais e não parar para se olhar para aquilo que se tem e perceber que realmente é suficiente. Por outro lado, quem vive com pensamentos de abundância consegue perceber que há mais do que o suficiente. E isto é viver a gratidão. Quando vivemos com pensamentos de abundância, paramos para observar e apercebemos do quanto temos, da abundância em que vivemos e é extraordinário. A gratidão traz benefícios para a nossa vida e para o nosso bem-estar. Quer experimentar? Se sentir necessidade, pare este vídeo durante alguns segundos para responder às questões que vamos colocando. O primeiro benefício da gratidão é aumentar o nosso bem-estar e motivação. Olhar para tudo o que temos, somos e conquistamos até hoje só nos pode trazer bem-estar e vontade de ir a partir de tudo isso. Experimente pensar em tudo o que tem à sua volta, à sua casa, ao seu trabalho, à sua família, a comida que tem acesso todos os dias, os cuidados de higiene, até a água potável. São tantos os bens pelos quais podemos agradecer que poderíamos ficar aqui bastante tempo a enunciá-los. Tome consciência deles e aprecie a sensação de bem-estar que esta consciência lhe traz. Segundo benefício, sentir gratidão aumenta a nossa consciência sobre os relacionamentos. Parar para observar quem temos à nossa volta ajuda-nos a compreender melhor quem somos, quem nos rodeia e o que mais valorizamos nos relacionamentos com os outros, ajudando a criar laços ainda mais fortes. Por exemplo, pense em alguém de quem gosta muito. Por que razão gosta dessa pessoa? Qual é o papel dela na sua vida? Quais os motivos pelos quais agradece ter essa pessoa na sua vida? Quando foi a última vez que lhe disse isso? Por que não escrever-lhe uma carta onde refere todas essas pequenas ou grandes coisas pelo qual está grato? Terceiro benefício, a gratidão deixa-nos mais otimistas. Quando sentimos gratidão, estamos a transformar a nossa forma de pensar e aproximá-la da abundância. Sabemos que temos que chegar para todos e conseguimos afastar algumas preocupações desnecessárias que gastam tanto da nossa energia. Por exemplo, quando refletimos sobre o quanto de bom temos na nossa vida, isso pode-nos aumentar a consciência que a vida até nos correu muito bem, apesar dos obstáculos e dificuldades que fomos encontrando. E por que há de ser diferente no futuro? Quarto benefício, a gratidão contribui para melhorar a sua saúde. Por estar associada a pensamentos de abundância, sentir gratidão contribui para baixar os níveis de stress e para um estilo de vida mais calmo e presente. Por exemplo, um estudo realizado em 2015 mostrou que os pacientes com insuficiência cardíaca que fizeram um diário de gratidão mostraram inflamação reduzida, melhor sono, melhor estado de espírito. Isto reduziu os sintomas de insuficiência cardíaca após apenas 8 semanas. Os benefícios da gratidão são vários, mas mais importante do que experienciá-los uma vez, é implementar uma prática diária que faça com que esta consciência esteja sempre presente na sua vida. O requisito para ter estes momentos de gratidão e conseguir tirar partido de todos os seus benefícios é parar. Na pressa do dia-a-dia e no foco do fazer, esquecemos de ser, de estar e apreciar. É preciso parar para nos sentirmos gratos e percebermos pelo que estamos gratos. Podemos até colocar a mão no coração para que a reflexão não seja apenas mental, mas seja mesmo sentida no corpo. Por isso, o exercício que queremos propor com este vídeo é PAR e pense sobre quantas coisas boas tem à sua volta hoje. Coloque as suas mãos na zona do coração e tire uns minutos para agradecer por tudo o que lhe fizer sentido agradecer. E sinta cada agradecimento. Agradeça com o coração. Para implementar esta prática de gratidão na sua vida, há vários exercícios que pode fazer diariamente. Pode, por exemplo, começar por repetir este exercício que partilhámos agora consigo, sempre que sentir que está a voltar a ter pensamentos de escassez, durante o dia, as vezes que forem necessárias para lhe devolver o bem-estar e o otimismo. Pode também criar uma rotina de gratidão todos os dias assim que acorda e mesmo antes de se levantar. Wayne Dyer, autor e orador norte-americano nas áreas de autoajuda e desenvolvimento pessoal, manteve uma prática semelhante todas as manhãs. Quando acorda, Wayne Dyer agradecia sempre por estar vivo, pelo seu corpo, pela sua família e pelos amigos, pelo dia que ia ter pela frente e pela oportunidade de estar ao serviço de toda a comunidade. Crie também uma rotina de gratidão que ajude a ter inspiração e o bem-estar que precisa para mais um dia. Um terceiro exercício que pode fazer e deve fazer diariamente é, todos os dias, antes de se deitar, dedicar 3 a 5 minutos a escrever 3 coisas pelo qual está grato nesse dia, 3 coisas que tenha vivido nesse dia. Podem ser coisas tão simples como tive uma boa conversa com alguém, o facto de não ter apanhado trânsito na ida ou no regresso para o trabalho, uma refeição que lhe soube muito bem, o cheiro da natureza quando saiu do escritório, até o cantar de um pássaro no meio da cidade. Qualquer pequeno pormenor que tenha sido agradável e tenha contribuído para melhorar o seu dia, seja qual for a opção do exercício que escolheu para si, realize-o regularmente e durante algum tempo, por exemplo, um mês. E partilhe connosco os efeitos que sentiu. Durante este vídeo, provavelmente foi pensando nas coisas boas que tem na sua vida, por isso, é provável que quando acabar de ver este vídeo, sinta um maior bem-estar. E isso é o efeito direto da gratidão. Bom, não é? E simples. Por isso, queremos fechar este vídeo com o desafio de implementar estes exercícios que partilhámos consigo no seu dia a dia. Se gostou deste vídeo e acha que pode ser útil para ajudar a aumentar o seu bem-estar e o bem-estar de outra pessoa, partilhe-o. Deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal para assistir a mais vídeos como este. Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.